Vou reerguer o meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vou me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E foi esmorada em mim Quando o medo se aboçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levantar E assim crescer, punhos errados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo que é do bom de pesadão Sou pesadão, pesadão, pesadão Ainda erguendo os meus castelos Vozes e ecos Só assim não me perdi Sonhos infinitos Vozes e gritos Pra chamar quem não consegue ouvir Do engenho novo pra Austrália Pronto pra batalha Cabeça seguida serve pra seguir Se tentar nos parar Não é bem assim Ficaremos mais bem forte do que antes Do sul ao norte Sonoros malotes Música da alma pra sábios e fortes Game of Thrones Com a gente não pode Minha ostentação É nosso som Fiz e porcão São um pão de pesadão Sou pesadão, pesadão, dão Sou pesadão, pesadão, dão Se o deles é chique, não se é pau a pique Que não mata o pique, fortalece a equipe O som do repique, peço que amplifique Toca da Rocinha, chegue em Moçambique Sabe as falhadas na sua companhia Muitos passos no seu caminho, uma atitude Pobreta, pesadão, dialeta Repique como um raio de giz Isa, como imperatriz, amizades E é o nome que eu espero Piso e falcão, som do bonde, 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 pesadão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tchau, tchau.